Olá, quem vos fala é Dr. Marcos Mundim, eu sou médico homeopata, computurista, nutrólogo e ortomolecular em Belo Horizonte, presidente do Instituto Brasileiro de Medicina Natural que existe há 25 anos e com muita alegria eu convido vocês todos aí de Portugal e os amigos do Brasil para que participem do grande curso que vai começar dia 10 de novembro próximo dos Agentes Ativos da Felicidade e os Florais de Saint-Germain. Esse curso vai ser dado por duas pessoas muito queridas para nós aqui, que é a Mar Brisa, psicóloga e a Thalita, criadora dos Florais de Saint-Germain. O curso é imperdível. Eu peço a vocês que façam a inscrição que vai ser muito importante para a vida profissional de vocês. Muito agradecido por essa bela oportunidade. Abraços!